A polícia prende acusado de ser autor de tentativa de homicídio que teve motivação passional. Burracional, né? Crime aconteceu no início desse mês na cidade de Rondonópolis. Os detalhes nós temos com Renata Ramos. As imagens das câmeras de segurança ajudaram a polícia civil a prender o principal suspeito de ter atirado contra o vendedor, Isael, de 48 anos, no dia 5 de setembro em Rondonópolis. A equipe da polícia civil realizou todo o trajeto em que a vítima teria realizado na data dos fatos e começamos ali a captar não só uma, como várias imagens dos locais em que ele teria passado. Então nós apuramos que o autor utilizou uma motocicleta na cor preta sem placa e utilizava esse material que geralmente é usado por moto entregadores. O homem de 37 anos teve o mandado de prisão preventiva cumprido na região central da cidade. No carro dele, os investigadores apreenderam a arma usada no crime e depois conseguiram localizar as roupas e a motocicleta que o acusado estava no dia da tentativa de homicídio. O caso passou a ser investigado como crime passional. O motivo para tanta violência foi ciúmes. Inicialmente o fato foi registrado como uma tentativa de latrocínio porque a vítima, quando ela foi socorrida, teria dito que o autor pediu a sua mochila. Então nós tratamos inicialmente como uma tentativa de latrocínio, pegamos as imagens, realizamos oitiva de testemunhas da vítima e durante o transcorrer das investigações nós concentramos a investigação no indivíduo preso na presente data mas ainda tínhamos a dúvida na motivação, se passional ou se patrimonial. Decidimos representar pela busca e apreensão e prisão do suspeito. O suspeito foi interrogado, confessou que foi o autor do disparo e que agiu ali motivado de maneira passional. O que é o autor do disparo? O que é o autor do disparo? O autor do disparo?